O João Henrique, de 4 anos, perguntou, do que são feitos os plásticos? Então, sabe a gasolina que a gente coloca no carro? Essa gasolina é feita a partir do petróleo, aquele óleo preto que a gente vê às vezes nos desenhos. O plástico também é feito a partir do petróleo. O petróleo pode ser feito em várias coisas, e uma dessas coisas se chama nafta. Ela pode ser usada para fazer os plásticos. A nafta é como se fossem bloquinhos de construção. Cada bloquinho pode ser montado várias vezes para formar coisas diferentes. E conforme eu monto esses bloquinhos, eu tenho plásticos diferentes. Por exemplo, eu posso ter um plástico bem molinho e transparente. Ou então, um plástico bem duro e opaco. Mas todos eles têm um problema em comum, eles poluem a natureza. Ao contrário de uma casca de banana, por exemplo, que vai ser desmanchada e virar adubo, a natureza não consegue desmanchar o plástico. E ele vira, então, um poluente. E por isso ele precisa ser reciclado, ou seja, reutilizado. Os plásticos molinhos, eles são muito fáceis de serem reciclados, porque se a gente esquentar, ele vai derreter, e aí a gente pode dar outra forma para ele e usar de novo. Mas os plásticos duros, eles precisam ser moídos para serem reciclados. Então isso torna o processo muito mais difícil. Por conta disso, todos eles precisam ser descartados bem direitinho.